Galera, olha aqui, temos visita aqui em casa, olha aqui pra vocês verem, olha a visita aqui, olha aqui ó, tá vendo ali na câmera, a câmera ó, tá filmando a careca ali do cara ali ó, o telefone mano, não para de tocar mano, vocês estão vendo quem que é que tá ali na frente, aquele vizinho meu, aquele vizinho que tipo, olha esse cara, para perseguindo vai, de um jeito, galera, rolou uma confusão muito grande aqui esses dias né, porque vocês lembram aí que ele veio, falou que ia colocar fogo na minha casa, coisa do tipo, passou alguns dias mano, veio três caras aqui em casa, colocar fogo no portão mano, tipo, os caras tentou colocar fogo na minha casa, foi um negócio assim mano, surreal sabe, e ele tá aqui agora telefonando, para entender o que esse cara quer, tá ligado, o que esse cara quer, ele fica telefonando muito chato mano, olha, isso, espera um pouquinho, galera, ele falou comigo ali no telefone, mano, ele tá super mansinho, vocês lembram que eu trombei ele na rua e comecei a falar um monte para ele, tipo, eu perdi a paciência sabe, e agora ele tá ali ó, o meu telefone tá mansinho, quer saber, vai gravar o que ele tem a dizer para nós, porque a partir de agora eu acho que tem que gravar tudo que esse cara fala, até se tipo, não mostrar a cara dele, eu tenho que gravar, porque mano, se eu não tivesse gravado ele falando que ia botar fogo aqui na frente aqui, botar fogo em tudo isso aqui, eu não ia ter justificativa para achar que ele tem alguma coisa a ver com isso, ia passar aí que é coisa da minha cabeça, enquanto ele com certeza tem alguma má intenção contra mim. Vamos lá na frente, vamos tentar falar com esse cara, o que ele tem a dizer para nós, mano, tá ligado, ele vem aqui, esse cara deve estar querendo, já faz tempo já que ele está me atormentando, eu vou pedir para o câmera, mano, se esconder bem ali, tá ligado, bem ali para ver o que ele tem para falar, vamos ver o que esse cara quer, beleza, bom, vamos lá. O que você quer aqui, velho? Já voltou para me reclamar? Boa tarde, seu marido. Porque, não sei se você sabe, mas eu já dei queixa lá na polícia, tá? Tudo bom com você ou não? Você quer me cumprimentar agora? Agora você está um amor. Não. Né? Que história foi essa? Que história foi essa, velho? Que coisa que está? Olha aqui o portão, como é que está? Não foi lá, velho. Aqui não tem nada, mas do lado de fora você está se fingindo que estava de alguma coisa? Não, eu estava indo, eu estava indo depois do almoço lá para comprar umas coisinhas. em tudo, velho. As coisinhas para o Natal hoje, você me parou lá, me, 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 bravo comigo, né? Mas tem um motivo, né, de eu estar bravo. Olha o que aconteceu, velho. Olha o que aconteceu, eu já dei queixa na polícia, entendeu? Eu vou conversar com você, viu? Eu vou, não, se você quiser terminar a volta. Você vai se entender na polícia, entendeu? Eu não sei até hoje onde você mora nesse cacete, você nunca fala onde você mora para me evitar passar a vida da sua casa. Eu peguei aqui, ó, já a filmagem do seu rosto e entreguei na mão da polícia. Até porque eu não sei quem que é os caras que vêm aqui. Então, eu sei que vai explicar para a polícia por que você falou que ia botar fogo em tudo e uma semana depois aconteceu isso, beleza? Só isso. Agora, você fala o que você tem de falar e, por favor, para de me perturbar. Nossa, eu não aguento mais isso aqui, tá ligado? Eu não aguento mais você, não. Pelo amor de Deus, você reclama da moto, reclama do carro, reclama até do cachorro, você reclama. Reclama de tudo, meu querido. Oxi, qual que é o problema? Eu vou falar para você. A gente tem as nossas desavenças, sabe? O negócio não foi bom esse ano aqui na Piseã, acho que... Mas é o seguinte, eu estava indo lá comprar... Foi bom para você, né? Para mim foi ótimo. É, não foi bom para ninguém, né? A situação não está boa, né? O corridão está aí, né? E aí, o que eu ia falar para você? Eu fiquei constrangido do jeito que você me abordou ali e... Mas eu não fico constrangido. Você bota fogo no portão... Você tenta botar fogo na minha casa. Você sabia que podia ter pego fogo no vizinho aqui também? Não só aqui? Sinceramente... Se você tem alguma coisa a ver com isso, você está fodido. Você está fodido, entendeu? Sinceramente, me bateu um peso na consciência, porque assim, nós tivemos a última vez que eu estive aqui, a gente brigou e realmente eu falei nessa situação aí do fogo e tal. Mas aquilo ali... Daí uma semana depois acontece isso. Aquilo ali foi no calor da emoção, entendeu? A gente fica... De mandar os caras virem aqui fazer isso? É, é uma situação. Então você que mandou eles virem aqui? Eu não tenho amizade com coisa errada. Eu não mandei ninguém vir aqui. Sinceramente, eu estou falando do senhor. Agora... É o que você diz, né? Uma semana antes você falou que... Por mais que a gente tenha desavença, a gente não quer o mal das pessoas. Uma semana antes você falou que ia fazer isso, velho. Não, mas é o jeito de falar, senhor, mas você não entende? Uma semana antes você falou que ia fazer isso. Agora você pode ver, você está nervoso com a situação. É, mas lógico que eu estou nervoso. Quase bota fogo em tudo aqui. Então, às vezes a gente fala e põe a boca para fora. Você me xingou lá e tal. Quase pega fogo em tudo. Mas eu falo mesmo, você é um idiota. Sabe por que você é um idiota? Por que as coisas que você vem falar para mim, que vai botar fogo aqui em casa e uma semana depois acontece isso? Eu peço desculpa para você por eu ter falado. Mas eu não sei se alguém ouviu isso, se você espalhou para alguém ou se outra pessoa que não gosta de você veio aprontar essa coisa. Porque da minha parte não foi. Ou você pediu para vir fazer, né? Não. Porque você já estava ameaçando. Eu não tenho avisado com coisa errada. Eu sou de família aqui, da família tradicional brasileira. Eu não, eu não, eu não, eu não, aqui é um bairro de vizinhança tudo de idade. Eu não tenho envolvimento com essas coisas. É, mas o que aconteceu aqui não é normal. Se eu falei, ainda mais depois de você ter ameaçado. Se eu falei que te deixou triste, incomodado, que as coisas não estão boas, eu peço desculpa para você. Sinceramente. Para mim isso aí tem dedo seu, velho. Não, não, sinceramente. Não foi. Cara, você vai ser... Pode me chamar de idiota, pode me chamar de cínico. Eu não arrumei as coisas. Eu acho que você está sendo cínico. Eu acho que você sabe muito bem o que aconteceu. Falar é uma coisa. Eu acho que você tem envolvimento nisso aí. Não. Eu acho que você tem. Você pode me acusar. Não estou te acusando, mas se você ameaçou e aconteceu, eu posso acusar sim. Você puxou? Tanto que foi seu rosto que eu entreguei lá na polícia. Você puxou o vídeo cassete ali, o vidro ali, o vídeo ali para ver? Eu vi, já filmei tudo, entreguei ele mandou a polícia. E também mostrei a gravação para a polícia do C falando que ia botar fogo aqui, entendeu? Aí agora, você que se vira, seu rosto está lá com a polícia. Não, você não me falou direito. Eu apareci aqui. Seu rosto está lá com a polícia. Não, eu não me apareci. Não, mas você ameaçou, você ameaçou. Mas de todo modo. Você pode ter ajudado eles, entendeu? De todo modo, seu Mike. Se você não veio aqui, você pode ter ajudado eles. Se o senhor é jovem aí, se o senhor é jovem, tem que ter calma. Tem que ter calma, tem que deixar botar fogo e dane-se. Não, mas eu não mandei botar fogo. Tem que ter calma, tem que ter sabedoria nesse momento, entendeu? Hoje à noite é noite de Natal, entendeu? Tem que acalmar, tem que acalmar. Porque senão daqui a pouco o papai não é um pão de fogo na sua casa aí, você vai falar que fui eu. Então tem que... Negativo, amigão. Você vem falar que isso aí aconteceu, é isso aí que tá... Aconteceu, eu peço desculpa. Alguém deve ter ouvido, seu Mike. Alguém deve ter ouvido. E tem outra, ó. Vamos falar a real? Vamos falar a real? Não sou só eu que não gosto do senhor aqui. Eu tenho a desavença, a gente tem a desavença. Mas só eu que venho ponhar a cara aqui. Então você pega o povo ao meu tempo. Você tem mais gente que não gosta do senhor, que enfia o rabinho das pernas. Você pega e poupa o seu tempo, entendeu? Só fica na segunda, só fica na sombra. Ela não tá aqui pra discutir isso aí, não. Mas faz o seguinte, vai pra sua casa lá, entendeu? Não, eu fiz minha parte. Eu vim aqui, tudo bom? Beleza. Eu vim aqui pedir desculpa. Pô, leva o negócio lá, viu? Eu vim aqui pedir desculpa só pra que você não fique com o pensamento mesmo. Você me constrangendo no meio da rua por um negócio que eu não fiz. Você tem certeza? Eu não fiz. Cara, se você fez ou não, a gente vai descobrir. Eu já entreguei o vídeo lá pra polícia. Mostrei você ameaçando que ia botar fogo aqui, entendeu? Então você se entenda com eles. Eu não quero discutir se foi você ou não foi, entendeu? Mas que é muito estranho se ameaçar e acontecer. É, qualquer pessoa com o mínimo de discernimento. Se mesmo eu tendo a humildade. A humildade, vim aqui pedir desculpa. Ou você tá aí com medo. Se você continua me acusando, aí eu tenho que... Ou você tá aí com medo, porque agora você já fez a cagada, né? Eu vou empinar a cagada. Agora você já fez a cagada, tá em choque, liga pro Batman. Não, eu não fiz nada não, entendeu? Me poupa, velho. Vou te chamar pra você, velho. Se for pra me acusar... Não, não. Você ameaçou e é isso, entendeu? Aí, você está vendo, né? Aí depois vocês acham que ele não tem nada a ver com isso, mano. Ele veio pra pedir desculpa, né? Mas pra que sair batendo em tudo desse jeito? Pra que sair chutando o portão, tá ligado? Mano, esse cara, ele é doente, velho. E foi ele sim que tem envolvimento com esse galera. Não posso estar ficando louco da cabeça não, tá ligado? Ele tem envolvimento nisso aí sim, mano. Porque, velho, do nada o cara ameaça que vai botar fogo na casa. E do nada a casa quase pega fogo, tá ligado? Né? Tá meio estranho. Se eu falo assim, uma pessoa chega pra você e fala assim... Se você fazer alguma coisa, vou mandar cortar o pneu da sua moto. Três dias depois, cortam o pneu da sua moto. Aí você vai desconfiar de quem? De qualquer pessoa aleatória ou de alguém que ameaçou fazer aquilo? Por isso que, mano, tenho certeza, velho, que tem dedo dele nisso. Tem dedo dele nisso aí. Eu tenho certeza disso, mano. Não tem como, mano. O cara ameaçou eu, velho, de fazer isso. E aconteceu, tá ligado? Mano, que merda, que merda. Tipo, o que eu tenho a fazer agora é esperar a ajuda da polícia. Eu entreguei as imagens da filmagem que eu mostrei pra vocês num vídeo anterior. Mostrei o vídeo que ele ameaça botar fogo aqui. Então tá tudo na mão da polícia, mano. Agora, tipo, ele que se vira aí pra resolver. Esse cara já é um problema muito grande aqui na minha vida. Ele vem me perseguindo de uma forma, tipo, muito frequente, sabe? É um negócio muito chato. Então, gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois eu volto aqui com vocês. Tem vídeo aqui todo dia. Um meio-dia e outros seis horas da tarde. Fica ligado aqui no canal. Se inscreve aí pra me ajudar e rumo a 14 milhões de inscritos. Esse cara aí, ó, invejoso, tentando o mal dos outros. Ele que lute, beleza? Eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.